E no vídeo de hoje, eu vou passar por vários desafios insanos para completar um álbum secreto. Entre eles, desafio com lança, arco e flecha e até batalha pokémon. Bom, acabei de crescer do palco e eu fui desafiado a completar o álbum da Nilinga. São muitas figurinhas e eu tenho que passar em cada atração para conseguir uma figurinha. Então eu acho que eu vou ter que começar rápido. O desafio é acertar duas lanças seguidas dentro do álbum, ela tem que atravessar por completo. Nossa, será que eu vou conseguir esse desafio? Nossa, tem que ter muita mira e precisão. Isso aqui parece ser muito difícil. Nossa senhora. Agora falta acertar só uma lança. Desafio concluído. Agora meu pai, mas você não vai colocar o óculos não? É verdade. Você não vai acertar. Vamos ver então. Ih, primeiro desafio já era, hein? Vai Larissa, primeira lança. Como você cumpriu todos os desafios, está aqui a figurinha. Uhul, consegui. Mais uma para o álbum. Desafio do arco e flecha. Nossa, eu tenho que acertar um pouco mais no centro. Agora a última flecha. Ai, tomara que eu acerte. Prepara. Vamos lá. Uhul, bem no centro. Agora o desafio do machado. Três, dois, um e... Acertei o machado. Então, desafio concluído. Agora que eu cumpri o desafio, eu acho que eu posso ganhar uma figurinha. Vamos ver? Isso. Essa aqui? Eu ganho? Ai, fechou. Ai. E... Mais uma figurinha do álbum. Eu acho que a próxima figurinha eu vou conseguir aqui perto. Eu acho que é essa aqui do Mix. Oi? Esse miojo? Sim. Ai, no bafão? Então, beleza, eu vou tentar. Ai, meu Deus, um miojo. Mas quem é bom mesmo faz ao vivo, não é? Vamos lá. Preparar a técnica secreta. E explode a mão. Desafio concluído. Figurita, como aqui tem muitas lojas, deve ter várias figurinhas. Então, eu tenho um desafio pra você. Encontre todas e encontre mesmo uma Coca-Cola. Todas as figurinhas desse andar? Isso. Tá bom. Valendo. Aqui nessa loja de games deve ter alguma figurinha. Moça, aqui tem figurinha de colar no álbum? Aqui a gente não tem. Não? Nesse momento, eu tinha que ser muito rápido. Eu tinha que conseguir todas as figurinhas desse andar antes do meu pai tomar uma lata de Coca-Cola. E eu não vou mentir pra vocês, tinham muitas figurinhas. Moça, aqui eu consigo alguma figurinha pra completar o álbum? É, se você apresentar o álbum, você pode pegar a figurinha. Eu tenho que trazer o meu álbum aqui? Tenho que trazer o álbum. Ah, tá bom. Só um minutinho. Pai, pai, eu preciso do meu álbum. Cadê? Esse mesmo. Ah, vai lá. Pronto, moça, eu trouxe o meu álbum. Eu consigo as figurinhas agora? E essas aqui da primeira página, né? São quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco figurinhas. Muito obrigado, já vai adiantar bastante. Pai, terminei. Ah, acabou o meu tempo, não acredito. Mas você tá com a boca cheia. Não, não valeu não, só tomou o quanto você viu ouvindo. Tá bom, valeu. Uhul, consegui. Agora que eu consegui completar o desafio, eu vou aproveitar e colar todas as figurinhas que eu consegui até agora. Mais da metade do álbum já está completa. Agora vamos terminar logo esse desafio. Pai, seguinte. Eu sei que você tem a figurinha da casa de games e agora vai fazer essa disputa do Street Fighter. Quem vencer fica com a figurinha, fechou? Fechou. Primeiro round eu ganhei. 1x1 agora, hein? Agora o último round decente. Essa aqui foi de lavada, então você pode dar a minha figurinha. Tá bom, vou te dar a figurinha. E o Rio ganhou. Tá bom, pai, agora você sabe que você tem que dar a minha figurinha, né? Ah, obrigado. Mais uma pro álbum. Você treina pra próxima, beleza? Ah, eu vou ganhar. Pai, aqui tem esse corredor enorme e eu tenho certeza que vai ter muitas figurinhas. O que eu ganho se eu conseguir todas? Eu tenho aqui esses NM's e eu te dou um pra cada figurinha que você encontrar. Então eu vou fazer isso muito rápido porque eu tô com muita fome. Aí eu vou conseguir comer vários NM's. Meu parceiro, eu quero saber se aqui tem alguma figurinha. Uh, essa aqui. Muito obrigado, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho? Pode fazer. Aqui tem aquelas figurinhas pra completar o álbum? Aqui. Ah, muito obrigado, irmão. Mais uma pra conta. Aqui nessa sala tem várias coisas de espaço. Olha só, tem até roupas de astronauta que quiser montar. Tem até o Darth Vader, se você quiser tirar uma foto fantasiada. Ó, tem Stormtrooper e parece que tem até a armadura dele completa aqui. Mas, será que tem alguma figurinha? Moço, deixa eu te perguntar, tem alguma figurinha pra completar o álbum aqui? Tem. Hein? Pode pegar uma pra mim? Ah, muito obrigado, viu, moço? Olha só, mais uma. Aqui agora tem uma loja de armas. Parece que aqui também tem alguma figurinha. Irmão, beleza? Quero saber se aqui tem alguma figurinha. Uh, essa mesmo. Muito obrigado, irmão. Mais uma figurinha pro álbum. Pai, pai, consegui todas as figurinhas do corredor. Nossa. Cadê meus MM? Tá bom. Vai, 15 MM. Ah, eu acho que não vai sobrar nenhum pra você, hein? Vai, 3, 6, 9, 10... Ai, que coisa menorzinho. 11, 12, 13, 14, 15. E esse aí? Esse aí, tá? E agora todos esses aqui são meus. Acabei de sair aqui uma sala de Pokémon. E aqui eu tô praticamente em casa. Tomara que eu tenha algumas cartinhas. Meu parceiro, eu queria saber se aqui tem aquelas figurinhas pra mim completar o álbum. Tem? Tem sim. Tem? Mas se tem que ganhar, eu vou dar uma data. Nossa, mas ele é um mestre em Pokémon. Será que eu vou cifrar essa disputa? Mas eu vou dar o meu máximo. Pra jogar essa partida, eu vou usar a Victreebel. Agora, mais esse e esse. Vamos lá? Começar. Essa figurinha já é minha. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Se ele jogar dois desse seguido em mim, eu acho que eu já era, hein? Eu tenho que conseguir encaixar pelo menos mais um ataque nele. Ai, bola sombria. Tá bom, ele não vai ter outro preparado, hein? Ha-ha! Eu acho que essa figurinha já é minha. Uh! Eu acho que essa batalha foi decidida. Muito bom. Consegui a figurinha do álbum, ganhando do mestre Pokémon. Aqui, galera, tem bastante coisa de futebol americano. E eu queria saber se tem alguma figurinha do álbum aqui. Tem, tem sim. Só se você segurar o arremesso. Ai, segurar o arremesso? Mas eu nunca brinquei disso, mas beleza. Vou tentar. Ai, eu quase consegui. Ah! Mas ganhei as figurinhas. Então tá valendo. Acabei de entrar aqui numa sala de robótica. E tomara que tenha alguma figurinha pra me colar no meu álbum aqui. Cara, agora quero saber. Você tem a figurinha que cola no álbum? Cara, eu não vou te falar. Eu tenho só uma, mas era minha. Mas você não pode me dar ela não. Eu preciso completar esse álbum hoje. Vamos conversar. Ó, eu proponho um para o ímpar. Quem ganhar, leva. Um para o ímpar? Tá bom. Eu não sou muito bom nisso, mas eu vou tentar o meu máximo. Par. E eu sou ímpar. Para o ímpar. Ha! Ganhei! Cadê minha figurinha? Depois você consegue a sua. Ai, meu Deus. Onde que eu vou conseguir figurinhas agora? Eu tô com a alma da figurinha, da RPG? Mais uma? Claro que eu quero. Valeu? Mais uma pra conta. Acabei de conseguir todas essas figurinhas. E agora eu vou colar todas elas. Para ver quais vão faltar para eu completar o meu álbum. Fala, irmão. Beleza? Eu tô dizendo que eu vou completar o meu álbum. Eu precisava de uma figurinha. Tem aqui, né? Eu fiquei sabendo. Eu ouvi falar de uma. Uma figurinha lendária que está abaixo do martelo de Thor. Figurinha lendária? Como assim? Você conhece o martelo de Thor? Conheço sim. Mjolnir? Exatamente. Está ali. Somente os dignos podem erguê-lo. Meu Deus, o martelo do Thor. Eu estou vendo a figurinha aqui. Beleza. Eu vou tentar erguer esse martelo. Pai, vamos lá. Ah, eu acho que eu não sou tigre o suficiente. Sai daí, irmão. Deixe comigo. Olha aqui. A galera já conseguiu erguer o martelo e eu consegui a figurinha que faltava. Eu estou quase completando o álbum. Falta apenas a parte dos restaurantes. Eu sei que é aqui a praça de alimentação. Ô, pai. Falta só a parte dos restaurantes. Você segura o álbum pra mim? Boa sorte. Beleza. Ô, moça. Aqui tem aquelas figurinhas pra colar no álbum? Felizmente já pegaram a última. Ai, pegaram a última? Tá bom, moça. Obrigado. Moça, aqui tem a figurinha? Acabou. Ai, que pena. Tá bom, obrigado. Moça, aqui tem a figurinha do álbum? Acabou. Ai, que pena. Mas tudo bem, tchau. Pai, alguém pegou todas as figurinhas de todos os restaurantes. O que eu faço? Eu já sabia, porque eu peguei todas elas. Ah, pai. Então deixa eu completar o álbum das figurinhas. Ah, eu posso até dar. Mas olha, me traz um pastel, porque eu tirei todas elas. Ai, um pastel? Tudo bem, eu vou lá comprar um. Bom, acabei de chegar aqui na fila do pastel e agora só falta comprar um. Olá, tudo bem, moça? Eu queria um pastel de carne e também uma pepsi. Bom, apaguei e a minha senha é 107. Agora é só esperar o pastel ficar pronto. 107 sou eu, moça. Ah, obrigado. Obrigada. Valeu. Trouxe o seu pastel, ó. Pronto. Não, não. A pepsi é minha. Pronto, agora cadê a minha figurinha? Ah, tá bom. Ah. Uhul. É, aproveita o seu pastel, tá? Vai ser o último. Então vamos lá terminar logo esse álbum. Pastel da Japa. Pastel é bom, hein? Nossa, por exemplo, eu peguei pizza também. Bubble Mix. Hands. Luna Sucos. E por último, Caldeirão Enfeitiçado. Então, galera, depois de muita luta e muita diversão, conseguimos completar o álbum de figurinhas da Naminga. Esse evento foi muito legal e muito divertido e espero ter nos próximos anos. Agora, galera, conseguimos terminar esse desafio. Álbum completo! Vai, Larissa, tá aqui meu álbum! E esse foi o vídeo. Deixa o like e se inscreva no canal e clique em um desses dois vídeos para você ter uma experiência incrível.